Oi gente, novidade aqui na Jaana Baby. Esse carrinho é um carrinho relativamente novo da Burigoto e ele já foi vendido aqui na Jaana. Chegou reposição agora no preto e no vermelho. As clientes gostam muito e eu vou explicar porquê. Primeiro a sugestão é esse Moisés, onde a criança consegue ficar deitadinha ou sentada, porque ele tem essa regulagem aqui. E também gosto muito da ideia dessa alça, pra você colocar a criança de um jeito mais fácil. Ele é todo funcional, né? Muito prático. E melhor ainda, ele tem a opção de você tirar o Moisés, onde a criança pode ficar deitadinha e acoplar o bebê conforto. Gente, isso é maravilhoso. Você tem uma estrutura que pode usar as duas opções. Outra coisa legal de se comentar é a forma prática como ele fecha. Primeiro que a alça tem essa regulagem aqui de altura, olha que máximo. E depois, num simples clique aqui. Olha como ele fica compacto. Não é, gente? Que legal. Isso aqui você consegue organizar fácil no porta-mala do carro. É excelente a ideia. Os clientes que compraram gostaram demais. Então é uma dica nossa aqui na Jaana Baby. Vamos continuar falando sobre poericultura, porque essa cadeira aqui da Fisher Price também é um sucesso, tá? Essa cadeira, gente, ela é maravilhosa. Ela tem um sistema fix, que é exatamente essa estrutura de ferro aqui, que a gente consegue fixar no banco do carro de uma forma muito segura e firme. Ela vai de 9 a 36 quilos. E olha como ela é toda cheia de proteção, assim. A criança fica com uma postura maravilhosa, ela é toda fofinha, uma dica boa. E quando a gente fala Fisher Price, é Fisher Price, né? Então a Jaana recebeu, além dessas duas opções que a gente está detalhando para você, outras novidades em relação à poericultura. São vários carrinhos, as marcas mais conceituadas do mercado, você encontra aqui na Jaana Baby. Por isso que a gente está fazendo o convite a você passar essa semana na loja para conferir tudo isso. Música Música